Começando mais um programa temperando papo pra você e pra sua família chega juntinho que a gente gosta desse aconchego aqui na TV pra vocês e pra vocês que me acompanham também nas redes sociais e estamos ao vivo você pode acompanhar todos os bastidores dessa loucura aqui viu gente que é uma delícia por falar em loucura em delícia a gente vai para mensagem positiva bora lá a Ana Dutra arroba na Dutra como está escrito aqui ela escolheu a página 69 então vamos lá do livro só é feliz quem quer do seu filho Oliveira o nosso amigo Ana Dutra mensagem pra você hein será que é uma mensagem boa será que serve pra você então bora lá pare de dar desculpas Ana Dutra é isso mesmo desculpas perpetuam a mediocridade Eita glória bora tá vendo essa tacada a gente já tá começando com uma tacada que não tem pera no papo que começa agora para você e para sua família já compartilha Música E agora vem pra cá, pra frente da telinha Que eu vou falar um assunto super importante pra você Como engajar a sua equipe? Qual é a importância de engajar e realmente liderar essa equipe? A gente vai falar aqui com ele, com esse quadro maravilhoso Lune Contabilidade Talk Show Business Bem-vindo, Lu Geraldo, sempre! Com a Eliane, obrigado, né? É sempre uma honra estar aqui com você e com toda a sua equipe Prazer é todo nosso, viu Lu Geraldo? E com o nosso público também, né? Aqui na televisão e ao vivo nas redes sociais Então há uma empresa formada de três P's Produtos, processos e pessoas E é um grande desafio montar uma equipe E mais do que isso, montar uma equipe Engajada com a cultura da empresa Uma equipe que trabalha pela empresa e não na empresa É muito diferente isso, né? É diferente, né? Pela empresa Empresa e não na empresa Isso, ou seja, defendendo os valores da empresa E contribuindo Contribuindo pra que a empresa atinja o propósito, né? Claro Atinja o objetivo dela Então, às vezes Pequenas palavras, né? Mas faz uma grande diferença, né? Então trabalhar pela empresa E não trabalhar na empresa Ô Lu Geraldo, e muitas pessoas Muitos empresários têm essa dificuldade É na hora da seleção que o problema acontece? Ou você acredita que as pessoas podem ser treinadas Para trabalhar pela cultura da empresa Então, às vezes, Ariane O pequeno empreendedor Ele não tem uma equipe montada Ele está em processo de montar a equipe E, às vezes, ele contrata Não pelo perfil do profissional E não de acordo com a necessidade Que a empresa tem naquele momento Eu brinco e falo que ele contrata pelo AI O que é o AI? Alguém indicou A AI, alguém indicou Alguém indicou Então, às vezes, o equívoco Já está no processo de contratação Nossa, eu já fiz isso várias vezes, Lu Geraldo Porque a gente tem que ter um processo de contratação Bem formulado São etapas que a gente tem que seguir No processo de contratação E a gente fala que Para contratar As empresas não podem ter pressa Se não, contrata com pressa Contrata ruim E fica pior do que estava Claro É igual o casamento, né? Dizem que precisa ter ali um processo seletivo maior Para dar menos trabalho, né? Exatamente Exatamente E, às vezes, também a questão do planejamento Às vezes, o pequeno empresário não se planeja E ele acaba tendo que contratar rapidamente Aí contrata sem critério Então, para contratar A empresa não precisa ter pressa Não pode ter pressa Agora, para demitir É o contrário Não pode demorar Ah, é? É Por quê? Viu algum erro, demite Nós temos que dar oportunidade A gente tem que entender O porquê do erro Porque muito erro É culpa da própria empresa Que a gente vai falar de processo, né? A gente fala de processo A gente vai falar disso Às vezes, o erro da equipe É culpa da empresa Tá Por quê? Porque falta, né? O funcionário saber o que ele tem que fazer E mais do que isso Saber como fazer A responsabilidade de como ensinar É da empresa É da empresa Óbvio A empresa, mais do que ensinar E a gente intitula aluno e contabilidade, né? Que a nossa contabilidade é de 40 anos de mercado Sim Como uma empresa escola Por quê? Porque nós temos diversos cursos, né? Que nós aplicamos para a nossa equipe E mais do que isso A gente oferece para os nossos clientes Para poder treinar a equipe dos nossos clientes E oferece também gratuitamente para todo o mercado Então, qualquer curso que nós temos lá Isso é interessantíssimo Ele é aberto Como nós temos um curso agora aberto Para o último sábado de setembro agora E para o dia 4 de outubro Um curso do quê, o Geraldo? É um curso chamado Faturamento e emissão de notas fiscais É um curso onde a gente ensina Toda a legislação E toda a metodologia prática De como emitir um documento Uma nota fiscal de forma correta O que não é fácil, né? Precisa de um curso Não é fácil Porque nós temos Nós temos Vários estados Cada estado tem uma legislação É verdade Cada estado tem uma legislação Então, é difícil Não é fácil E, às vezes, a pessoa faz toda Pelo sistema Então, ela dá o F1 E emite uma nota Mas ela não sabe fazer uma leitura Dessa nota fiscal Então, o objetivo é o quê? É com que a pessoa Sim, emita a nota fiscal via sistema Porém, ela consiga fazer uma leitura Para ver se todas as informações que estão ali Estão corretas Então, a empresa precisa treinar a equipe E o que eu falo De aprofundar também o conhecimento Né, Luiz Geraldo? Que é muito importante Não é só aprender o ABC ali também O funcionário colaborador Que tem a disposição De ir além Estudar um pouco mais Você pode ter certeza Que vai ser uma pessoa Muito bem sucedida na vida Sim Não é mesmo? E eu parei com matéria técnica Que fui professor do sindicato Por 12 anos e meio Do outro sindicato Por 9 anos e meio E eu parei com matéria técnica Em 2020 E sexta-feira da semana passada Eu voltei para a sala de aula É? Uau! A notícia boa Entendi porque o Luiz Geraldo sumiu um pouquinho É, dentro da Lune Né, pra treinar Treinar minha equipe contábil Numa matéria que eu dava aula no sindicato Né, e aí Nós estamos fazendo o quê? Eu já tinha uma pessoa De confiança Do departamento contábil Que estava na sala Participando da aula Mas já com Um aviso Entre aspas, né De que o próximo treinamento Vai ser ela que vai conduzir Olha! Já está delegando Né? Ensinando essa pessoa A também Ser um treinador É A gente fala que Quem não ensina Nunca é promovido É verdade Então se a gente quer crescer É muito importante Que as pessoas que estão Né Com a gente Que elas cresçam também E a responsabilidade De proporcionar O conhecimento Pra que a equipe cresça É da empresa É da liderança Sim, com certeza Gente, bom Existem N casos aí De empresas que não cresceram Justamente porque não faz isso E você tem todo esse conhecimento Pra crescer E a gente continua falando Sobre esse assunto Na semana que vem Em 2024 Dedicamos tempo A algo verdadeiramente valioso Nós mesmos Porque merecemos Mais que cuidados Merecemos Um carinho especial Na Ju Reis Não são apenas Serviços de beleza São experiências Personalizadas Que refletem Sua melhor versão Em um espaço pensado Para sua tranquilidade Cada visita É uma jornada de auto amor E autocuidado Nossa equipe Não é apenas qualificada Ela é apaixonada Por cuidar de você Porque cuidar Vai além dos tratamentos É uma troca de afeto Este ano Vamos nos dedicar A quem realmente Se importa conosco Na Ju Reis Cada detalhe é pensado Para acentuar A sua beleza Que é única Descubra um novo Significado de cuidado A gente só visita Hoje mesmo O seu meio Será a nossa prioridade Onde sua beleza Encontra um lá Siga nas redes sociais E faça parte Dessa jornada De cuidados especiais Ju Reis Para você ter O melhor de você mesma Agora veja só Que recado legal Que eu tenho Para você aí de casa O ultratacado Do meu amigo Sidney Oliveira Quer convidar você A se tornar Um micro empresário Isso mesmo Viu? Ter o seu próprio negócio Com vantagens exclusivas Vantagens como Por exemplo Alcançar lucros Com mais de 50% No seu faturamento Já pensou? É só você comprar E revender Os produtos Da marca Sidney Oliveira Disponíveis no site Ultratacado.com Como está escrito aqui São mais de 5 mil Produtos de higiene Beleza E perfumaria Que vão fazer A sua empresa Decolar Seja para você Que tem um pet shop No bairro Mercado Academia Ou loja De nutrição esportiva Salão de beleza Clínica de estética Ou até mesmo Farmácia No ultratacado Você pode parcelar Em 3 vezes As suas compras Ou ter um desconto De 2% No pagamento A sua vista Via Pix A partir de 600 reais Em compras Acesse Ultratacado.com E transforme O seu negócio Agora mesmo Na madrugada Vitrola Rolando um dance Tocando o BB King Sem parar Sinto por dentro Uma força Vibrando uma luz A energia Que emana De todo prazer Agora eu quero falar com você Minha amiga Que está se sentindo mal Com o seu peso Você já tentou Diversas dietas E exercícios Mas nada parece Funcionar Não é mesmo? Eu já passei Por isso também Mas hoje A gente traz Uma solução Que pode transformar A sua vida Conheça hoje O AFN32 Mais Ele é muito mais Que um suplemento Ele é revolucionário Ele está realmente Ajudando milhares De pessoas A alcançar Seus objetivos De emagrecimento De forma eficaz E saudável O AFN32 Mais É formulado Com ingredientes Naturais E avançados Que vão ajudar A acelerar O seu metabolismo Controlar Aquela fome E também Melhorar A sua energia E foco Imagine como seria Você Se sentir mais leve E mais confiante Sabe? E o melhor de tudo O AFN32 Mais Não é apenas Um suplemento É um aliado Na sua jornada De transformação Sem dietas restritivas E sem treinos Exaltivos Apenas resultados Reais E sustentáveis Olha só O AFN32 Mais Combina Ingredientes Poderosos Que vão otimizar A queima Da gordura Mesmo Em repouso E reduzir Também A vontade De comer Em excesso É uma forma Segura E eficaz De apoiar O seu emagrecimento Viu? Não espere mais não Para você sentir A diferença Experimente O AFN32 Mais E comece A ver resultados De verdade Ligue agora Para o número Que está aqui na tela Ou Já entre com esse Care Code Aqui Para garantir o seu Aproveite a transformação Que você Vai ter Na sua vida Viu? E aproveite a nossa Promoção também Porque o AFN32 Mais É a solução Inteligente Para o seu emagrecimento Porque você merece E porque você É uma pessoa incrível E hoje eu trouxe Meu pet O Silvio Santos Aqui para vocês Para te dar um recado Importante Da Outra Farma Pet É sobre a linha De vitaminas Que mantém A saúde Do seu bichinho De estimação Sempre em dia Eles também Precisam De suplemento Alimentar Você sabia? E são Oito produtos Disponíveis Que atendem Todas as idades Raças E tamanhos Eu vou falar De alguns deles Aqui Enquanto a gente Mostra a linha Completa Tem o cálcio Mais a vitamina D Ele é indicado Para o fortalecimento Dos ossos E dentes Dos cães E gatos De todas as raças Idades E tamanhos Tem o tri-omega-3 Um para os gatos E outro para os cachorros Ambos auxiliam Na produção Do ômega-3 No organismo Deles Gente A deficiência De vitaminas É algo Muito sério E pode passar Despercebido Por nós E é por isso Que a linha Sidney Oliveira Com qualidade Comprovada Desenvolveu Todos esses produtos E você que está ligado No meu programa Vai receber agora Um cupom de desconto De 10% Mas é agora Está vendo o carecode Aqui na tela? Então aponte a câmera Do seu celular Para ele E já receba Agora O desconto E os melhores benefícios Para a saúde alimentar Do seu amiguinho Vitamina Para o seu pet Também tem nome E sobrenome Sidney Oliveira Que está no coração Da gente E eu sempre digo Para vocês Que bom relacionamento É tudo Não é mesmo? Estou aqui Com meu querido amigo Carlos Saad Na casa dele Num evento Muito especial Né Carlos? Obrigado querida Obrigado pela presença É uma honra Te receber aqui Prazer É todo meu Viu Carlão Obrigado querido Carlão Aqui ao nosso lado Rei do café Nosso querido Cícero É um rei do calcário também Mas a gente vai falar Sobre vários assuntos Aqui né Carlão? Vamos sim Mais do que tudo isso Ele é meu amigo Ah eu tenho certeza Isso é o mais importante Meu irmão Na sua casa Então Não E é um cara Muito querido meu A gente tem uma História legal A gente se conheceu Há muitos anos E é um prazer Receber a primeira vez Que ele vê na minha casa Tá sempre em São Paulo Lá na minha empresa Mas essa vez Eu fiz Pra ele Pra ele também Estar com a gente Porque é uma pessoa Muito especial Tá vendo? Ô Carlão Obrigado Tapete vermelho Estendido pra você Obrigado Carlão Obrigado Obrigado Carlão Ô Cícero Sua camisa É muito bonita Viu? São seus olhos É aqui gente Dizem que a beleza Tá no jogo De quem a vê Bom gosto Muito bom gosto Da Roby Club Muito obrigado Cícero Conta pra gente Você é diretamente De Manaus E toda essa potência No segmento Do café Também Logo logo Exportando ainda mais Conta pra gente A história do café Na sua vida E na vida de nós Brasileiros Afinal Como começar o dia Sem café? Opa É uma história assim Uma vez Eu fui a um supermercado Logo quando eu cheguei Em Manaus Há uns 32 anos atrás Apesar de não ser tão velho Mas cheguei criança lá Menininho Então Eu senti que Existia uma necessidade De uma Uma nova marca Uma Uma nova coisa Inovação E eu digo Olha Eu vou procurar saber Como é que Que se fabrica café Há 32 anos Você já era empreendedor Assim desde criança Tinha Eu já tinha aquela noção Tinha conhecimento E muita vontade Aí foi quando surgiu a ideia Como é que fabrica café Você gostava de café? Como é que foi? Eu nasci numa fazenda E uma das coisas Mais fortes Que a mamãe fazia pra nós Era aquele café Antigo Que era torrado Naquele Naquele tacho de ferro Ali E ali Café puro mesmo Depois ia pra aquele pilãozinho E tal E fazer aquele café Excepcional Uau Acordar com o cheirinho De café da mãe Então eu acho que Essa sensação Você trouxe ali Pra aquele desejo seu? Pois é Com certeza Emoção, né? Como era que eu ia aprender A fazer café? Como era que eu ia saber Sobre prantio de café? Aí tinha uma indústria De café lá E eu digo Eu vou Ser um empregado Dessa empresa Robert Kiyosaki, gente Comece na empresa E eu comecei Trabalhando lá Tinha vindo Tinha uma vaga Para Era ajudante De torrador De café Olha a oportunidade É E eu comecei A aprender lá Aí tinha um senhorzinho lá Que era o chefe Lá do setor E tal Nessa época Eu já era empresário Eu era distribuidor De algumas empresas E eu comecei lá dentro Olhando Vendo Como é que fazia Aprendi Onde é que compra café Como é que planta café Qual o tipo de café Ô Cícero E o dono da empresa Não sabia que você era empresário Ali também? Não sabia Eu tinha Eu Tinha um anúncio lá no jornal Que de primeiro Vinha aqueles anúncios Nos jornais E eu me bloquei Classificados Para trabalhar Eu lembro Aí eu me bloquei A uma entrevista E passei na entrevista E fui carregar sacos De 60 quilos No ombro Levar lá para o torrador Para aprender o processo Imagina ele Carregando sacos De 60 quilos Já como empresário Não é assim mesmo Para começar E ter a própria empresa Aí para conhecer também O blend Que tipo de café Que se torrava Que naquela época Ele torrava Era o arábica E condilon O arábica era consumo E o condilon Até um café Que não era Lá essas coisas todas Depois que eu vim Conhecer de café Foi que eu percebi Que aquele café Que na época Que nós tomamos hoje Internamente Não é aquele Que nós exportamos Ah, com certeza Né? Aí eu aprendi Tudo isso Depois É Passei 35 dias Trabalhando lá Também não fui Para receber salário Que não precisava E quando eu saí de lá Eu tinha um carro Muito bacana Daquela época Era um diplomata E eu convidei O meu chefe Eu ia dar uma carona Para ele em casa Aí cheguei lá No carro Que ficava Numa esquina Aí tirei Aquela bata Desse tal café Que tinha lá E comecei Botando minhas roupas Que estavam No armário No armário Ali no porta-luva Do carro Aí ele ficou espantado Comigo Ele disse Mas o que você Está fazendo aí Rapaz Eu disse Não, vem comigo Vou deixar Dar uma carona Para vocês Para casa Aí comecei Colocando a roupa E ele espantado Claro Meu chefe Eu disse Não, eu quero que você Vá trabalhar comigo E essa altura Do campeonato Eu já tinha O café do norte A indústria Onde ela começou Já estava toda pronta Só estava precisando De conhecimento Específico Em cada área E especificamente O torrador Que é o coração Da empresa É o cara Que faz a torra É um cara Que tem que ser Muito especial Para conhecer O blend A qualidade Como deixar A torragem Do café Então o segredo Ali da empresa Da indústria É o torrador Está no grão Que tem que ser Um grão Super selecionado E na torra A torra média Opa E fica mais escuro Você já vai mudar Um café bom Para um extra forte E aí sucessivamente Que perfeito E aí nasceu A sua empresa Aí eu levei ele Para trabalhar comigo E terminou Ele se aposentando Comigo Ah, está brincando Verdade Nossa, virou uma grande relação Ele passou 20 anos Trabalhando comigo E se aposentou Comigo Que incrível E depois que ele conheceu Caiu a ficha dele E eu digo Quanto é que você ganha Eu digo Eu vou te pagar dobrado Aí ele não acreditava Mas quando ele viu Naquela época Era aquele carrão bonito Que tinha lá Aí ele passou Ele passou realmente A acreditar Olha só Bonita história Bonita mesmo E aí você Como empresário Você já tinha Outros segmentos também E hoje você também Atua com calcário Temos Nós temos Uma mineradora de calcário A Amazon Cal Que ela atende ali Toda a nossa região E também de Roraima Boa Vista Amazon Cal também Amazon Cal É que atende Aquela região toda ali Nós temos uma usina De calcário lá Que fica situada No município De Itacoatiara Agora conta pra gente Quem tá lá em casa Quem quer empreender Quem realmente Quer crescer Porque o Brasil Tem esse O nosso povo Quer empreender Quer crescer E gosta Qual o conselho Que você dá Pra empreendedores E empresários Pra fazer como você Olha Tem que se arriscar Tem que querer Tem que procurar Realmente Ser melhor Naquilo que faz Porque Hoje Antes Até que Às vezes Um meia boca Passava Mas hoje não Hoje você tem que ser Bom Bom não Tem que ter excelência No seu trabalho Que você faz Seja lá o que você faça Você tem que ser bom Perfeito Gente Tá vendo O Cícero tá aqui Carlão Eu sei que você conhece Mais histórias do Cícero Óbvio que você conhece Seu amigo pessoal Conta uma história aqui Que realmente Foi esse processo De encantamento Que o Carlão Vulgo luz Viu gente Que é luz aqui Vocês sabem disso Conta pra mim Carlão O Cícero é um amigo querido Na verdade E a gente se juntou Eu Ele E o Jorge Lange Também O Jorge Lange O Jorge é nosso amigo Ai que legal Acabou fazendo um trio Ali de amizade O Cícero é uma pessoa Muito especial Porque cada vez Que ele tá em São Paulo Ele me liga Carlão Ai que delícia Você tá junto Sabe Lógico Vai lá na Hobby Club E ele é um grande empreendedor Também Ele já teve Casas doutoras Douturnas em Manaus Deve E agora ele tá Em vários setores E eu gosto De dar esse apoio Pra ele E logo logo A gente vai visitar Ele em Manaus E nós vamos gravar Um bom programa Vamos gravar Pode contar um negócio Sabe o que eu queria Mostrar pro Brasil Gente Nadar com os botos Lá no Rio Amazonas Foi uma experiência Incrível Que eu vivi É lindo Gente O Brasil é tão rico Maravilhoso Manaus É tão rico As pessoas de lá São tão maravilhosas E lindíssimas também Manauara Vamos combinar Que as mulheres De Manaus São maravilhosas E o açaí Nossa E o tambaqui Ai meu Deus Tem tanta experiência Boa pra falar de Manaus Tambaqui Tambaqui Eu tenho uns tanquezinho De tambaqui lá Você tem? Ele tem também Ele tem também Tem 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 uns tanques Então quando você chega lá A primeira coisa que você vai fazer É pescar um tambaqui Conosco E Tratar E botar na churrasqueira Eu tenho que ver mais Roberta Tem que estar com a gente Porque lá tem que ser Um reality show Gente Porque Olha que É incrível Poucas pessoas Têm oportunidade De conhecer Manaus E vivenciar Essas experiências Naturais São incríveis Não é mesmo? Amanhã que a gente vai? Vamos A gente já vai amanhã Hoje não pode Porque não temos A gente ainda Tem que dançar um pouco É Tem que dançar um pouquinho E o açaí também de lá Que a gente precisa honrar Açaí é um dos melhores Eu acho que hoje o açaí no Brasil Ele tornou-se uma coisa No Brasil não No mundo No mundo Sem contar os benefícios que ele tem Para a saúde Verdade Muita coisa boa mesmo E hoje se você quer tomar um pré-treino Você toma se quiser É só tomar um Um açaí Um açaí Pronto para malhar O de lá É melhor do que o de São Paulo Não tem nem comparação O que é que acontece Eu tenho aqui em casa Olha lá O Carlos Simbi Sempre lá de Belém Um dos melhores açaí Aliás é do estado do Pará É Exato Um dos melhores que existem No Brasil e no mundo É do estado do Pará Viu gente Aqui ó Ele é de Manaus Estão falando que é do estado do Pará É verdade E a castanha É de Manaus É do Pará É dos dois A castanha é cultura dos dois lados Os dois então Os dois É ótimo A castanha é dos dois E a gente vai encerrando aqui Cícero passa seus contatos para a gente Redes sociais Ótimo Qualquer contato você E-mail é cicero Arroba café do norte .com.br E tem o Instagram também É cicero.underlade2018 Perfeito Que papo bom Viu Foi uma honra Um prazer foi todo meu Prazer nosso Logo a gente tá em Manaus mesmo Vou lhe esperar E vou lhe cobrar Vou esperar Então tá Cobra que aí é o convite Você Carlão Vai gravar Lá vamos gravar Um belo de um programa lá Não pode de forma alguma Deixar de nos visitar Com certeza Vou surpreender com os boto lá Ele vai junto Vamos sim Vamos comer o tambaqui E comer Ai que delícia E açaí Açaí Oh delícia Carlão Redes sociais Arroba Hobby Club Oficial Isso mesmo Já entra lá pra pesquisar Tá vendo essa roupa aqui? É Carlão Aqui ó Hobby Club E a gente continua Contemperando o papo Não sai daí não E o programa não acabou Ainda não tem piada Vocês que ficam esperando Ansiosamente Pela piada Do Getúlio Ele é um talento Danilo Gentili Você tá perdendo Esse talento Piada boa Boa Deve ser muito boa Vai lá Você sabe por que Que o homem em casa É considerado Estrela cadente? Homem? Estrela? Sim Cadente? Exatamente Aquela que passa no céu Cruzando Tá Estrela cadente eu sei Mas o que o homem É em casa Estrela cadente Eu não sei Conta Porque toda vez Que ele aparece A mulher faz um pedido Ah Que mentira É verdade Toda vez que a mulher Aparece O homem faz um pedido Mulherada que tá aqui Comigo no estúdio Não é verdade? É Você tá maluca Vai Tchau Vai Não Não Brincadeira Eu tenho uma piada Pra você Eu tenho uma piada Vamos lá Devolve o produto Devolve o produto Devolve que é bom Vou dar pro Silvio Santos Dê pros seus cachorrinhos também Viu gente É maravilhoso Agora sim O Silvio Santos é meu pet Viu gente É Eu tenho uma boa Boa Quem é a mãe Do Mingau Quem é A Maisena Ai que engraça A gente Encerrar um temperando Agora Não tá A FN é seu mesmo Você vai emagrecer de novo Isso é Precisa Tá precisando Bora lá Vamos chamar? Vamos Banda temperando o som Edu Lobato Gi Carvalho É Douglas Julião E André Banda temperando o som Amo vocês Tchau tchau Brasil Até mais Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau